Então, vamos lá, pessoal. Aula de inglês do nono ano. Bom dia, good morning. Tá faltando gente aqui só. Cadê Arthur? Chama Arthur aí, Gustavo. Chama Arthur, certo? Chama ainda, tem Jonathan. Deixa eu ligar pra esse povo. Marcos. Deixa eu ligar pra esse povo. Aí, irmão, ele é vitário. Ele é vitário, não é isso, né? É como a gente obviu assim, ah, obrigado, Luiz, por ter avisado. Tá faltando o Bruno, tá aí? Tá. Aí, Davi, tá, Gabriel, Jonathan e Marcos. Espera só um instante, que eu preciso ligar pra esse povo. Jonathan já viu. Vamos pro livro de inglês. Livrinho. O cabelo tá aí grande. Vou deixar ele crescer. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais. Mas eu vou ter que ligar. Jonathan, Marcos, Marcos, e Gabriel. Ligando de novo. Segunda vez que eu tô ligando. Tá aí, se eu vou ouvir. Faltam três. Depois dele, eu volto pra cá. Aí, pegue um livrinho, página 12, Manila, Filipinos, que a gente vai fazer a tradução e vai fazer a tradução e vai fazer o... Vou só um pouquinho pra eu pegar meu café ali. Tá, pode ir. Tá. Então, vamos ver, ó. Certo? Vou compartilhar aqui a tela. A gente vai pegar... E... Ok. Então, Manila, Filipinos, at the headdress. A gente já leu esse texto. Foi no dia 2 de 8. Aí, a gente vai... A gente vai fazer os exercícios relacionados a eles. A gente só vai rever aqui o texto e... e da continuidade. Então, ó. At the headdressers. Headdressers, how do you want your head... your head done, Miss? I want... I want it to done like Yasmin Nellis or the actress. She is our custom. Really? Does she usually come here? Yes, she usually come here on Saturday. Do you like it at this way? Yes, it's perfect. Do you want some hairspray on it? Does Yasmin use it? Yes, she does. So, yes, please. Yeah. Now, I feel like a Philippine movie star. Certo? Então, nós temos aqui a Tina, que está no cabeleireiro. No cabeleireiro. Ela quer parecer uma estrela feminina. Uma estrela do cinema lá das Filipinas. Certo? E aí, ela está fazendo o molde do cabelo igualzinho. Aí, Filipinas, capital, Manila, location, South Earth, Ásia, área, 300 mil quilômetros quadrados, population, 107 milhões, 897 mil, 139, currency, Filipina e peso, language, Filipino e English, nationality, Filipina. Então, na próxima página, nós temos os exercícios, certo? Aí, eu vou pedir aqui para o Gustavo ler em The Philippines, cross-cultural. Gustavo? Gustavo? Arthur, lê aí para mim, por favor. Espera aí, Jean-Val. In the Philippines, there are around 50 volcanoes. The Mayon volcano is considered the most active and had about 58 erosions until now. Mayon volcano is well known for its beauty and near perfect calm, which is a sign of how dangerous it can be. This active volcano is one of the country's tourists that Okay. Então, nós temos aí, nas Filipinas, tem cerca de 50 rocões. Meio rocano é considerado o rocão mais ativo e ele tem cerca de 58 erosions até hoje, até agora. Ele é conhecido como um lugar perfeito, certo? Ele tem um cone perfeito e ele é muito perigoso, certo? E ele é um ponto turístico, uma atração turística lá nas Filipinas. Aí, pergunta aqui no número 1, certo? Você vai perguntar aí no número 1 sobre o nome de um vulcão, de uma atração turística lá nas Filipinas. aí, você bota de meio. Pronto. Aí, vocês vão escrever aí a resposta, certo? que a gente já fez na aula passada. Aí, só estou dando a revisãozinha da aula passada. Aí, nós temos aqui o número de sentenças de acordo com o diálogo, certo? Numére. Aí, primeiro, Tina vai fazer um look parecido com a Yasmin Melli, que é uma atriz de lá. Esse é o número 1. Aí, depois, ela vai para o cabelereiro, certo? Ela vai para o cabelereiro, número 3. Número 3. Aí, o número 4, Tina se sente como filipino, se sente como a estrela de cinema filipino. E o 2, é esse aqui, certo? Aí, nós temos aí. Certo? Aí, nós temos aí. aí, nós vamos para a próxima. Certo? Aí, com perguntas curtas. Pergunta, Tina está em Las Vegas? No. No, she is me here. Certo? Tina quer um look parecendo com de Yasmin Nelly. she is. É, a mulher. É, é, Tina. É, deixa eu ver aqui. A doutora de Tina é mulher? A doutora de Tina? Ela não está na doutora, de onde veio essa pergunta. Gabrielzinho, você chegou. Liguei, professor. Certo. Viu minhas ligaçõezinhas? Sim. Certo. Aí, ó, a mulher da doutora, o doutor de Tina é uma mulher? O doutor de Tina? Mas é o doutor aqui não. Aqui é uma, uma cabeleireira. Bota aí, no, x, aqui. Mas essa pergunta está meio sem lógica. aí, vamos aqui para colocar as letras, certo? A letra C. Lembre-se que eu já fiz esse, 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 esse exercício com vocês, viu? Eu estou só revisando, que a gente vai dar continuidade, até chegar. Aí aqui, ele pergunta, pergunta pessoal, né? Qual é a sua, é, qual? Atriz favorita? Qual é o, o seu ator favorito? Qual é o seu, é, filme favorito? Qual é o, o, o ator favorito? É, o ator favorito e o tipo de, deixa eu ver aqui. Música favorito. É, música favorita. Aí nós temos isso. Tipo de música, não? É, tipo de música. A mesma coisa, música favorita, a mesma coisa. Aí, nós vamos para a próxima página, que Gabrielzinho vai ler para a gente aqui. É, Beijinho, China. É, ela está na, ela está na, na China agora, certo? Ela está viajando pelo mundo todo. Aí, é, Gabrielzinho vai ler para a gente. O que você está viajando o Tigre 12? Olá, por favor. Eu gostaria de ter alguma informação sobre tours em China. Sim, what kind of tours are you thinking about? First, I plan to visit Tigre 12, and perhaps to drift along the Shannon Stream. Oh, it's a beautiful tour. Is it dangerous? No, we have sacred equipment and structures that follow auto-security rules. Reed, can you send me a message with auto-directions? I will call you later. Sir, where are you staying? At the Palace Hotel, okay, have a good day. Então, a Tina, ela está querendo visitar, ela está em Beijing, na China, certo? e ela está indo visitar a Grande Muralha, certo? E ela pergunta sobre algumas informações, na, sobre, sobre a China, aí, que tipo de coisa você quer saber, certo? Primeiro, ela planeja visitar as Grande Muralha, e talvez, ir lá, nesse Shannon Stream. É, claro que vocês vão, traduzir depois, eu estou dando só umas ideias aqui, certo? Aí, ela, a atendente disse que é um, 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 um tour muito bonito, aí, ela pergunta, é perigoso? Ela disse, não, não é perigoso. Os equipamentos e instruções que seguem, seguem as regras de segurança. Aí, ela disse, ah, legal, você pode me passar uma mensagem sobre as direções, me enviar uma mensagem sobre as direções, ela está certa. Onde você está, onde você está ficando? Ela disse que é no Palace Hotel, e ela dá um bom dia. então, essa é a história aqui. A China, 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 capital, Beijing, location, East Asia, area, area, 9 milhões, 600 mil, e um quilômetro quadrado, population, 1 bilhão, 419 milhões, 413, 3 mil, 920, é, coro, esse, Chinese, Yuan, é, language, standard, Mandarin, e nationality, Chinese. Aí, vamos pra aqui. É, Gustavo já chegou aí? Deixa eu ver se Gustavo chegou. Peguei. Lê aí pra mim, Gustavo, cross-cultural. The Great Wall of China, The Great Wall of China, One of the Greatest Wonders of the World, Is Listed on the Earth of the World. Porque a internet tinha caído. Tá certo, beleza, a gente já tá na próxima página, faltava pouquinho pra finalizar o texto, aí Gustavo agora tá lendo esse texto. É, Eritage, site vai Unesco, The Great Wall Goes Up and Down Across the Desert, Dreadslands, Mountains, and Planet, Plateaus, with Approximately 21, 100, I can't see 96. And 96. 96. 96. de quilômetros de quilômetros de estes west, com mais de 2,000 anos. Some of selections... No, some of sections are now in ruins ou have desaparecido. In the past, its function was first defense to protect the territory against invasions. In the present, it's a symbol of China and a far most serious attraction. Okay. Sobre a... Sobre a Muralha... A Grande Muralha da China, né? Que ela é a... Primeira... Ela é a maior do mundo. Certo? Ela é chamada de World of States pela Unesco. Certo? Ela é tipo uma... Esqueci o nomezinho. Que a Unesco dá. É um patrimônio cultural. Certo? Patrimônio histórico. E a Grande Muralha, ela... Ela cobre tudo... Tudo uma grande extensão. Certo? Ela tem 21.196 quilômetros de leste a oeste. Ela tem mais de 2.000 anos. Ela tem... Ela tem mais de 2.000 anos. Ela tem... E no passado, ela funcionou como uma barreira defensiva para proteger o território de invasões. E no presente, ela é o grande símbolo da China. E uma famosa atração turística. Aí, vamos aqui colocar o... Verdadeiro ou falso. Tina quer... Tina wants to go hafting on the Amazon Ride. Então, ela quer fazer caiaque. É algum esporte radical. No... No Rio Amazonas. Ela nem está no Amazonas. Ela está na China. Então, está errado. Tina wants to know about tour in Paris. Ela não está em Paris. Então, ela não tem que fazer turismo em Paris. Ela está na China. Tina is going to receive a message in the hotel. Isso está certo. Foi o que ela pediu para atender. Tina is staying at the Palace Hotel. Também está certo. Ok? Aí, vamos marcar as direções. Marque as palavras. Aí, isso tem significado. Directions. Exciting. Instructor. Draft. Draft. A professional who... Who gives the instruction. Seis. Quem dá... Quem dá instruções. E a letra C de casa. A lot of fun. Briefing or... No. Exiting. Exiting. Exciting. Muito bem. Letra D. Aí, to be carried slow by the... By the weight flow. Briefing. Isso. Letra D. Instruction to get to a place. Direction. Direction. Muito bem. Aí, vamos lá. Isso aqui é o A, viu? A letra A, né? Aí, vamos lá. Pictures. Believe. Actions. Actions. Many. E place. Dois. Então, aqui... A gente tem que... Vou... Passar aí no caderno de vocês. Eu vou passar para a próxima questão. Aí, vou passar aqui, ó. Vocês colocarem essas palavras no... No... Coisa. Vou enumerar. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí, assim ficou feio. Pronto. Tina wrote the book. Well, where I am at the great of all of China. Can you? Can you? Can you? Retreat. Não. Bem, eu estou... Aqui, eu estou na grande muralha da Sina. Você pode... Ah, entendi agora. Você pode... Por isso que eu estava achando estresse. Eu estou com os números só para enumerar. É. Você pode o quê? Escolher uma palavra dessa. Melide. Acreditar nisso. Melide. Melide. Muito bem. Melide. Melide. Ete. I'm really. Here. Tees. Is incredible. Tees. Mane. No. Place. Place. Is incredible. This place. Is incredible. It is so big and they are so... So touristy. E é grande e há muito... E há turistas. Mane. Muito bem. Mane. Muito bem. Mane. E há muitos turistas. Is... No yeah. I am taking a lot of... Victoys. 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 No ания. NoAH. 1. Tomorrow I'm going to drift along the Shannon stream. I'm so anxious, 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 number 3, to do, to do it. I will tell you guys how about it when I come back from my drifting adventure. Wish we love you. Então, essa é a resposta aí, viu? Aí vocês passam aí, certo? E eu vou apagar para próximo, já vou botar aqui, diálogo. Professor, estão todos alunos aqui? Não. Estão botando só o Marcos, não é Marcos? Ele está comprovando internet. Bom dia, esqueci de dizer. Bom dia, você está bem? Estou indo. Bom dia. Oh, está certo, que você já está indo bem. Você está feliz hoje? O que é que houve? O Pai San Germán ganhou, foi? Perdeu para o Bayern. Gil, falta um minuto, viu? Um minuto e meio. Aí, vamos aqui, Rauling, Taiwan, certo? A gente vai dando continuidade a esse exercício e eu vou pedir para Gabrielzinho ler de novo. Lê aí para mim, Gabrielzinho. A tour to the National Park. Excuse me, miss. Can you help me? I'd like to book a tour to the Yoroku National Park. Of course, at the Central Tour Agency, you can find many tour options. Great. Thanks. I'm going to call to the audience. I can call to the audience for you and ask about the tour, if you like. That's very kind of you. Thank you. It's my pleasure. Also, could you please make a reservation for me at the restaurant for 8pm? Of course, madame. Ok. Aí, nós temos aqui, né? Ela está em Taiwan, em Rauling. E ela pede licença, que vai cair a ligação aqui da professora. Vai cair, viu? Vai cair agora. Aí, só um minutinho que vai cair. Tem nada não. Faz amanhã. Assim que começar, Gil. Tá, sim. Pronto. Aí, encerrou aqui a história. Primeira aula. Vou compartilhar. Alguém sabe aí dizer, como é que eu faço para botar? Para entrar todo mundo automático? Porque eu fui atualizar o Zoom no computador. Aí, agora, ele não está... Ele está entrando, só eu apertando. Eu detesto esse negócio de apertar. Alguém sabe? Eu não sei, não. Eu vou procurar. Terminando essa aula aqui, eu vou ligar o computador e vou ver se eu encontro para dizer para o senhor. Certo. Aí, está certo, Gustavo. Aí, você me diz. Eu sei que é nas configurações. Agora, eu não sei qual é a parte das configurações. Eu fui mexer ontem. Aí, não consegui. Aí, estou aqui nessa parte aqui, viu? Então, a gente vai... A gente vai continuando aqui e eu vou dar o link para a próxima aula da professora. Então, olha, nós temos aqui... Ela está indo um tour pelo National Park lá, em Haul, em Taiwan. E ela está indo para essa... Deixa eu ver que aula vai ser. Sexto ano. Sexto ano de história. Aí, ela está indo lá. Aí, como a gente tem duas aulas, dá que sobra. Eu vou tentar fazer uns cinco textos disso aí. Procura aqui o sexto ano. Estou estudando. Pronto. Então, nós temos aqui... Deixa o povo entrar. Aí... Aí, eu vou... Já teve esse atrapalhamento. Nós temos aqui... Ela vai pedir algumas informações, certo? E nessas informações, ela tem que... Ela tem que ir para visitar esse parque. Então, ela vai falar com a moça do check-in. E eu acho que é certinho. Isso aqui é informações de... Informações de... Bom dia! Bom dia! A professora já chegou aí. Ela vai fazer o exercício. Pegue aí o... Pegue aí o... O caderno... Fazer o exercício, viu? Não disse. Tomar banho e vai... Nós temos aí... Então, ela vai na agência, certo? Na agência central de turismo. E ela está procurando as opções de turismo. Como muita gente faz quando chega em uma cidade que não conhece muito bem. Aí, ela dá bom dia e que ela está pedindo algumas informações da agência. E aí, ela fala... Pede sobre os tours que tem. E... Temos aí... Essa... Temos aí essa nova forma... Essa nova forma não. Esse tipo de informação. Aí, ela... Ela pede as informações e ela reserva um... Um... Um restaurante, oito horas da noite, para jantar. Viu? Certo? Gil, pode começar, viu? Não espere por mim, não. Vai logo perguntando aí e tal. Viu que eu estou dando aula aqui, tá certo? Aí, vamos aqui. Então, nós temos essa questão aqui. Aí, tem as informações de Taiwan, certo? Taiwan, capital, Taipei. Location, East Asia. Area, 36.193 km2. Population, 23.749.986. Currency, New Thailand, Dollar. Language, Mandarin, and Chinese. Nationality, Taiwanese. Certo? Então, nós temos aí essas informações. Essas informações. Aí, eu vou pedir aqui para... Gustavo Lê sobre... Sobre... Cross-Cultural. Taiwan's Cultures... Is approximately... Delivered... From... Traditional Chinese Culture. The National Palace Museum Stores... About... About... Yeah, I don't know. I don't know. About 700 mil. Vai aí. Pieces of... Famous ceramics. Sculptures, paintings, porcelains... Among all those historical objects... Objects. In which... This influence can be seen. Also, traditional Chinese holidays. Such as the... China's New Year's. The Lantern Festival. And the Dragon Boat Festival. Are celebrated... Regularly in Taiwan. Ok. Obrigado, Gustavo. Aí, nós temos aí... Essa questão do... Do ano... Do ano... Do ano... Do ano... Algum dia, ainda quero ver... Esse festival de lanterna. Ah, é bonito, né? Eu acho bonito. Mas aqui não pode não. Aqui é proibido. Porque é tipo um balão, né? Aí pode pegar fogo aí. Eu não sei lá como é que funciona, mas... Aqui é proibido. Mas eles fazem num lago bem grande, assim. Com o vento. Aí quando o balão cai, cai lá no fim do lago. Ih, é. É a primeira vez. Eu tenho quase certeza que é. Sim. Eu caí dentro de uma floresta, né? A gente tem a cultura de que não pode essas coisas, né? Aí nós temos isso aqui, ok? Aí a cultura tailandesa, ela é derivada da tradicional cultura chinesa. E lá tem o Museu Nacional, o Palácio Museu Nacional. E tem cerca de 700 mil peças de ceramistas famosas, escultura, pintura, parcelana. E tem objetos históricos que tem essa influência que pode ser vista. Também as férias tradicionais chineses e o Ano Novo Chinês, com aquele Festival de Lanternas e o Dragão, né? O Festival de Dragões, que são celebradas regularmente em Taiwan, certo? Então nós temos aí essa questão e vamos fazer o exercício. Como tá terminando a aula, vou mandar o segundo link agora pra vocês, viu? Aí eu vou mandar agora, tá certo? Vou encerrar aqui e vou mandar o segundo link pra gente responder. Um minutinho, né? Entrou, chegou...